Fala rapaziada, olha aqui, essa corinha, minha gatinha, vou fazer esse vídeo rápido, a iluminação tá ruim, tá bom, não quis acender a luz que eu tô, tá numa penumbra que eu já vou descansar um pouquinho, mas só pra falar o seguinte, gente, morreu hoje o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, ele tava internado, eu nem sabia que ele tava internado, faleceu hoje, aos 66 anos, Esse cara quase foi governador aqui do estado, ele concorreu, ele perdeu assim, mas podia ter virado governador, depois se descobriu que ele era corrupto, muito corrupto da quadrilha do Cabral, E agora ele perde a vida dele, não sei qual foi a causa, não procurei saber, mas sim, meus pesos, mas sim pra família dele, e eu, assim, porque fiz esse, assim, foi um algo debochando, Porque os filhos dele também são tudo envolvidos, cara, o ex-do, o filho dele que foi deputado federal, não sei quantos mandatos, também foi investigado, nem mais foi, não vai ganhar mais nada, Nenhuma eleição, provavelmente, mas tá rico, o caçula dele, cara, da minha idade, chegou a ser secretário de transporte no Rio, o cara não sabia nem ler com o CREA, Então é isso aí, gente, a corrupção gera morte, gera destruição pra todos os lados, Ele, não tinha necessidade dele ser corrupto, dele ir pra esse lado de empreiteiras, essas coisas, e agora ele morreu como qualquer homem mortal, O que que adiantou? Toda a riqueza que ele adquiriu ilicitamente, um dia, cara, a vida cobra, o tempo nosso passa, e aí? O que que adiantou? Adiantou? Ficou mais de 20 dias, assim, mais de 20 dias não, é, uns 20, é, desde o dia 8, Ficou uns dias internado aí, não adiantou nada, perdeu a vida, o dinheiro não salvou ele, então, gente, o dinheiro, ele é bom pra duas coisas, Pra você ter segurança, e pra você gastar bem, só isso, se você usar o dinheiro, mais do que você já tem, Querer mais, e mais, e mais, ele se torna uma remover disso, é igual o Senhor Jesus falou, não tem, não amei dois senhores, Um homem, não amei o Senhor, e não amei a mamão, que é o Deus da riqueza, porque senão sempre acontece isso, Então, novamente vou ir desejar meus pés, meus pés, a família dele, e que Deus abençoe a vida de vocês, Que sigam um caminho diferente, caminho na presença de Deus, e os filhos dele, que também, caso realmente tenham feito essas coisas, assim, de corrupção, Se arrependa dos seus bons caminhos, e busque o Senhor, e aceita ele como Salvador, valeu galera, um abraço, dá um like aí, uma curtida, e fui!